Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou fazer a alegria dos Makers. Eu vou mostrar um circuito prático para montar uma chave Toggle. Um circuito que realmente funciona. Vamos lá? Esse é o circuito. Esse é um circuito prático para montar a chave Toggle. Apertou, soltou uma vez a chave, a saída liga. Apertou, soltou novamente, ela desliga. A saída troca toda vez que você apertar e soltar a chave. Função Toggle. Esse circuito está um pouco diferente do circuito do tutorial passado. Claro, ao montar eu vi que dava para melhorar, tornar o acionamento mais seguro. Já vou explicar como funciona esse circuito e mostro o motivo das alterações. A função Toggle é implementada pelo Flip Flop 1 do 4013. É exatamente o circuito visto no tutorial passado, agora na prática. Então toda a teoria está lá. Se você não viu, por favor, dá uma olhadinha. Está na descrição desse vídeo. O botão de 7 força a saída a ligar. Esse é um botão opcional. No vídeo eu não montei essa chave, mas testei usando um jumper comum. É só ligar um lado no positivo e o outro eu encosto no pino 6 do CI ou na resistência. A resistência R6 é muito importante. Ela é a resistência de pulldown do pino de 7. Normalmente esse pino tem que estar no nível baixo. Todas as outras entradas não usadas são ligadas no terra para desabilitadas. Exatamente como eu falei lá na teoria. Demontar como circuito da figura o LED 2 vai sair ligado. Se você quisesse forçar a saída a desligar, resetar, Então é só trocar o pino de 7 pelo reset, como mostra a figura. Eu acho até bem interessante. Normalmente a gente quer forçar a saída a desligar. O circuito que sente a chave é um 555 que está ligado como monoestável. O monoestável é uma forma de tirar o ruído elétrico da chave. Veja o que acontece com o circuito do 555. Quando o pino de reset é aterrado pela chave, a saída vai para o nível alto. E o transistor de descarga interno ligado no pino 7 é desligado. Com isso, o capacitor C1 começa a carregar via R2. Ao final do tempo de carga, quando o pino de 3-should alcança o valor de 2 terços da alimentação, a saída do 555 vai para o nível baixo, ligando o transistor de descarga interno, que descarrega o capacitor C1. E o circuito fica esperando o novo acionamento do reset do 555 pela chave. Então o monoestável vai gerar um único pulso sempre que o operador pressionar e soltar a chave. Esse será o clock do flip-flop tipo D. Por isso, a saída do 555 está ligada direto no clock do flip-flop 1. Esse é um circuito bom para tirar o ruído elétrico gerado pela chave. Mas tem um detalhe importante. Você deverá soltar a chave antes do capacitor carregar e desligar a saída. Então eu coloquei um LED na saída do 555 para monitorar o tempo de carga do capacitor. O capacitor C1 e a resistência R2 geram o tempo de debonce. É assim que se chama esse tempo para esperar a chave estabilizar mecanicamente. Deve ficar entre 100 milissegundos e 1500 milissegundos. Se a chave for muito ruim, então esse tempo pode ser aumentado. Para isso, basta aumentar o valor do capacitor C1 ou da resistência R2. Com os valores do circuito, esse tempo está ajustado para aproximadamente 1 segundo. Minha chave não era lá das melhores. Então não esqueça, você terá que tirar o dedo da chave antes que o LED 1 apague. Essa é uma das alterações que eu fiz em relação ao circuito anterior. De você deixar mais tempo, o circuito vai ficar oscilando em altas frequências e isso não é bom. Para o teste da função Toggle, basta um LED com a resistência de 1K ligado na saída do flip-flop tipo D, saída Q1. Eu coloquei o transistor para deixar o circuito prontinho para ligar um circuito de mais potência. Pode ser um MOC 3021 no lugar do LED ou ainda um relé. Claro que a tensão do relé deverá ser compatível com a tensão de alimentação. Esse é o diagrama com o relé. Não esqueça do diodo D1, o supressor de ruído do relé. Ligando dessa forma, você pode mover o mundo, ligar um motorzinho ou um trem. Esse é um circuito versátil. A tensão de alimentação pode variar de 5V a 12V. Não tem segredo. Você só tem que prestar atenção na tensão do relé. Se você usar um relé, é claro. Veja o vídeo com o professor Bairros testando o circuito. Você viu neste tutorial um circuito de uma chave Toggle prontinho para ser usado? Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!